Eu sou a Suki! Vem cá, de produção e... Regrava-se! Com vocês, Leona Suki! Eu sou o meu mundo, que eu quero ter um pouco de confiança, meu mundo, e não é um lugar que eu tenho que esconder. A vida não é uma vida, até que você possa dizer que eu sou o que eu sou. Eu sou o meu mundo, que eu sou o meu mundo, que eu quero ter um pouco de confiança, meu mundo, e não é um lugar que eu sou. Eu sou o meu mundo, que 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 eu sou o meu mundo, Tentou me derrubar, mas desreperei Lutei, caí, venci Pra acabar comigo, tente outra vez Tentou me derrubar, mas desreperei Tchau! 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 Leona Souk! Parabéns, viu, amiga? Seu aniversário e pelo show! Daqui a pouco você vai! Não vai beber uma água! Não é calor?